Olá, bom dia! Estamos iniciando com você mais um Café com Deus do dia 10 de agosto com o tema Legado Destino. Não pule esse vídeo, pois ele tem uma mensagem muito importante para o seu coração. Texto bíblico E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu Pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará. 1 Crônicas 28, versículo 9 Quando a idade avançada chegou para Davi, ele compreendeu que seria hora de transmitir o seu legado. Por isso reuniu todos os príncipes de Israel e todas as pessoas de autoridade do reino para anunciar a sua intenção de deixar o trono para o seu filho Salomão. Davi entendia que o reinado de seu filho deveria ser maior e mais promissor do que o dele. Por isso, de antemão, entregou junto com a coroa o desafio de ele alcançar o voo mais alto do que ele mesmo havia alcançado. Todos nós chegamos conosco a um legado, quer hereditário ou quer não. Alguém confiou a nós a tarefa de dar continuidade a uma missão aqui na Terra? Quem tem filhos compreende o bem e a sensação, pois deseja dar a eles um destino melhor do que recebeu, para que possam passar adiante um legado ainda maior. Eu sempre projeto a um legado aos meus filhos, feito muito maiores que os meus. Além deles, ao pastorear, procuro proporcionar o mesmo àqueles que são abençoados pela minha vida, respeitando a vontade deles, invista em seus sonhos para alcançá-los a voos mais altos. Deixar um legado, alinhando a vontade do Senhor, é como edificar uma alta torre, onde o teto de uma geração anterior e o estado do posterior. Mas para que esta torre possa ser alta, é preciso que o fundamento seja bem firme e sólido na palavra, e uma vida centrada na vontade de Deus. Ainda que você não tenha recebido um bom legado, é possível deixar um. O fundamento forte susterá a próxima geração. Portanto, mãos à obra, é tempo de construir. A intimidade que só Deus vê, trará recompensas que só Ele poderá dar. Palavra linda para o nosso coração. Eu quero orar com você, Pai querido, em Tua presença estamos, e queremos Te agradecer por mais um dia. Suplicamos o Teu perdão e uma reconciliação íntima com o Senhor. Nos ajuda, nos fortalece, derrama sobre nós uma unção de autoridade e de cura. Senhor, liberta, Senhor, dá vitória para este ouvinte da Tua palavra. Visita o Seu do meu lar e da minha família, e nos conceda sempre a Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer o Seu rosto sobre Ti. Tenha misericórdia de Ti e Te dê a paz. Ah, não saia deste vídeo sem deixar um gostei, sem comentar e compartilhar com seus amigos. E ainda mais, se você não segue este canal, siga este canal para fortalecer e ser abençoador de mais vidas. Todos tenham um ótimo dia. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te proteja, e que tudo venha ocorrer bem para o seu lar e para a sua família. E amanhã voltaremos neste mesmo horário, trazendo uma mensagem positiva da parte de Deus para os nossos corações. Que o Senhor nos abençoe.